Meu nome é Mônica Melo Queiroz, sou professora de Educação Física, treinadora de ginástica rítmica e coreógrafa na Mocidade Unida da Góia. Mug é uma escola nova, relativamente nova, mas ela passou por um processo de desenvolvimento tão grande e tão rápido nos últimos tempos que foi exatamente o que aconteceu com o carnaval. A gente, de repente, se viu no sambódromo e hoje a gente tem uma transmissão internacional para todos os países. Aquelas pessoas que acompanham o carnaval no Brasil começam aqui na sexta e no sábado, vão para São Paulo, depois no próximo fim de semana, na sexta e no sábado, e depois assistem no Rio de Janeiro, o domingo e a segunda-feira. Então, ficam duas semanas totalmente envolvidos com o carnaval. Esse ano a Mug partiu por um caminho novo, inovador, porque a gente não fez concurso de sábado, convidou o compositor do Nobre e, assim, causou de uma forma tão grande a composição dele em relação ao nosso enredo que isso também vai fazer muita diferença na hora da evolução da escola. A parada é a seguinte... Eterniza! Alô, meu companheiro Tiago Brito? É contigo, moleque! Agora sim o do Nobre! A Mug está vindo toda, uma explosão de sentimentos aqui na quadra, até me emociona. A gente tem trabalhado, assim, a noite toda, virando. Nós vamos finalizar o carnaval. Olha a importância, nós somos o grande finado. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o público vai sair aclamando, é campeã, é campeã. Mocidade unida na glória! Tá, querido!